Oi gente, boa noite! Tá no ar mais um Verdão de Casa, o seu boletim semanal pra te deixar informadinho sobre tudo que acontece no nosso Goiás Esporte Clube. E a gente começa essa edição de hoje homenageando as mães. Domingo é o dia delas, essas pessoas maravilhosas, essenciais, donas de tudo que há de melhor na nossa vida, né não? Então a gente começa hoje com o Fernando Faria, nosso giro de notícias. Ele vai trazer três convidadas muito especiais do nosso futebol feminino. Fala aí, Fernandinho! Olá, Thaís Freitas, aquele abraço pra você, pra os amigos acompanhando o Verdão de Casa, mais uma edição, edição especial essa, véspera do Dia das Mães, neste domingo. E eu quero parabenizar você, Thaís Freitas, que é uma grande mãe, mãe de dois filhos lindos. Você, que é esmeraldina. E parabenizando você, eu parabenizo todas as esmeraldinas espalhadas aí por todo mundo. Um abração também aqui carinhoso pra Adriane, minha esposa, que é mamãe de três filhas também. Não tenho a minha mãe, mas tá lá no céu, com certeza, é uma mãe que tá olhando pra gente aqui embaixo, né? Ela que a gente teve muito carinho e ter uma mãe realmente é espetacular. E a gente vai destacar as mães esmeraldinas aqui hoje, as mães, na verdade, esmeraldas. O time feminino do Goiás tem suas mamães também. E a primeira convidada nossa aqui no Verdão de Casa é a Roxinha, que joga como zagueira no time feminino do Goiás. Ela é mamãe, participa com a gente no Verdão de Casa. Olá, Roxinha. Obrigado pela participação, por atender a gente aqui no Verdão de Casa. Parabéns a você e as esmeraldas, que são mães também. Obrigada. Como é que tá sendo esse período aí? Como é que estão sendo os trabalhos? Eu vi que você há pouco chegou e correndo, que tava treinando, treinando em separado, treinando individualmente pra não perder a forma, né, Roxinha? Com certeza. Eu saí hoje, era seis horas, e aí corri, fiz meus exercícios, e aí você mandou mensagem, eu olhei no celular e falei, nossa senhora, tá quase na hora, e vim correndo pra casa, porque aqui de frente de casa tem uma pracinha, né? E aí eu aproveitei esse horário da manhã, que não tem ninguém. Já fiz meus exercícios, já vi. Coisa boa, então. E aí, como é que é a sua atividade de mãe, jogadora de futebol? Como é que tem sido na sua vida isso, conciliar, né, essa tarefa de ser mãe e ser dona de casa ao mesmo tempo e jogar futebol? Não é fácil, mas se a gente tiver um foco e fé, a gente consegue chegar em qualquer lugar. Então, assim, e além de tudo, eu ainda trabalho ainda, eu não vivo só do futebol, não. Eu chego na 44, quatro horas da manhã. Eu trabalho, aham, eu trabalho, aí na hora que dá mais ou menos umas 3, 3 e 10, eu olho no relógio e estico lá pro treinamento, e treino até 6, 6 e meia, chega aqui em casa e ainda vou dar uma andadinha com a minha filha na pracinha ainda. Que loucura, hein, que correria é a sua vida, então, né? Um exemplo, um exemplo de mãe. Ainda nos finais de semana, eu ainda sou voluntária ainda. Ah, e como é que esse trabalho seu é como voluntária? Então, eu ajudei, sabe, as pessoas. Minha mãe sempre passou isso pra gente e tal, e eu tive isso de mim mesmo. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, quem me conhece sabe. Aí entrou o Goiás com o Projeto Cufa. E aí eu abracei, mais ainda. E aí, assim, tudo que eles pedem pra eu fazer, eu procuro fazer. E aí recolher alimento, entregar nas casas, e ajudar a fazer cesta. Eles me colocaram o apelido lá de lacradora de cesta. Porque como eu faço os fardos, né, na 44, eu tenho habilidade pra fechar a cesta rapidão. Deus me livre, elas fecham 30 cestas num minuto. Não, que beleza, viu? Um exemplo a sua vida, viu? Como é que é o nome da sua filha? E que idade ela tem? Paola, tem 13 anos. 13 anos. Ela joga futebol também? Ela gosta, sabe? Mas tem hora que ela tá com preguiça, que ela não gosta de correr. Ela gosta só de jogar. Aí eu falo, não, tem que correr, fazer os exercícios pra não machucar, fortalecer. Ah, uma pena, né, o Campeonato Brasileiro começou, de repente veio a pandemia aí, tá tudo parado, né? Começou muito animado, aquele empate com o Vasco, lá no Rio de Janeiro, tá tudo parado, né? Vocês estão na expectativa de voltar logo, quem sabe, né? Então, foi muito bom, né, aquele empate lá, por a gente estar, a equipe tá, tipo assim, começando agora, assim, com muitas meninas novas. Graças a Deus a gente conseguiu um empate. E a expectativa é muito grande. Nossa Senhora! Todo dia eu olho pra minha chuteira ali, eu dou uma limpadinha nela, eu olho de novo, eu falo, meu Deus, será que não vai voltar mais, não? E como é que tá sendo pra você essa experiência de jogar no Goiás? O que você achou dessa experiência, tá achando dessa experiência de jogar, de defender as cores do Goiás? Nossa, tá sendo, assim, um sonho, sabe? Realizado, realizado mesmo. Meu sobrinho jogou no... Eu levei meu sobrinho pro Goiás, ele tinha cinco a mim. Porque, pra mim, é o melhor time, né? E aí eu falei assim, não, eu vou lá ir pro melhor. Aí eu levei ele com cinco aninhos, aí eu agora com 18. E, então, assim, eu sempre sonhei, sabe? E aí, teve essa oportunidade de abrir. E, assim, eu vou agarrar com muita, como se diz, muita forminação. Não, que bom, que bom que você tá feliz no Goiás. Qualquer mensagem que você deixa pras mães esmeraldinas, pras mães esmeraldas... De uma mãe esmeralda, pras mães esmeraldinas, aqui no Verdão de Casa, Rochinha? Então, eu quero deixar uma mensagem pra elas que, tendo fé, muita fé em Deus, a gente chega em qualquer lugar. Então, a gente tendo fé é o que basta hoje, em todos os sentidos. Tanto futebol, tanto familiar e tanto com amizade, tudo. A gente tem fé, muita fé em Deus. Tendo fé em Deus, a gente chega onde que a gente quiser. Tá bom, então. Obrigado, viu, Rochinha, pela participação, por ter atendido o nosso convite e participado aqui do Verdão de Casa, tá bom? E parabéns aí pela força que você tem no dia a dia. Obrigado! Muito bacana, então, a participação aí da Rochinha com a gente. Muito obrigado, sempre muito simpática a Rochinha falando aqui do Verdão de Casa. Mais uma convidada, mais uma mamãe. A gente bate bola agora com mais uma esmeralda, que também é mamãe. Ela é Marília, joga no meu campo, no time esmeraldino, no time feminino do Goiás. Olá, Marília, aquele abraço pra você. Que bom falar com você aqui no Verdão de Casa. Seja bem-vinda. Ô, Fernando, um abraço. Muito bom falar com vocês também. Te acompanho desde pequenininha. A vontade sempre era jogar futebol, né? E o sonho se realizou, né? Ah, é, desde criança. Tá muito feliz? Como é que você tá jogando no Goiás? Nossa, muito feliz. É um sonho realizado, né? Muito feliz mesmo. Eu desejo seu pai também, né? Que queria ver você jogando no time esmeraldino. Sim, ele é uma pessoa que nunca desistiu de mim. Ele e minha família sempre me apoiou. Não, que bom, então. Uma pena que teve a pandemia, né? E vocês tiveram que parar de treinar, de jogar, né? Como é que tá sendo esse período aí pra você? Sim, infelizmente aconteceu isso, né? Olha, eu tô aqui treinando todo dia sozinha, mas tô. Não pode parar, né? Não pode perder o pique. A vontade de bater na bola, né, Marília? Nossa, fala não. Fico batendo a bola sozinha, mas é ruim demais. Chega a sonhar, né? Nossa, eu sonhei pra você jogando bola. E como é que é levar essa vida, né? Como jogadora de futebol, ser mãe, você trabalha também, não? Não, por enquanto, não. Mas já é serviço demais, não precisa mais trabalho, não, né? Jogar futebol e ser mãe, né? Nossa, precisa não, porque ela é terrível. Ela é terrível. Cadê a filhota? Tá aí com você? Clara, vem cá. Clara. Foi lá pra dentro. Ela já correu daí, né? Imagina, manda o pé de olho na Clara aí, tá bom? A Clara já te deixa em forma, né? Nossa, não, e ela gosta de bola, ela chuta a bola pra todo lado, eu não ensinei, não. Tá no sangue, tá no sangue, né? Uai, vai fazer dois anos e já tá chutando bola. Coisa boa, tá igual você também, quando eu era pequenininha e já chutava a bola. O que você tá esperando aí, quando é que você acha que já volta o brasileiro? Começaram bem, né, o brasileiro, empate com o Vasco fora de casa. O time parece que pode se engrenar, pode engrenar nesse brasileiro aí, né? Voltando à competição. Não, vai sim, eu acredito muito no nosso time, nosso time é muito bom. Nós vamos, nós vamos surpreender muita gente aí. Não, coisa boa então, tá? Você tem mãe, a mamãe, tem a mamãe? Tem. Manda um beijo pra ela. Um beijo, mãe. Ela é meu tudo também, Fernanda, ela sempre me apoiou, sempre teve a paciência comigo, foi ela. Sempre indo nos treinos comigo, em jogo, ela foi muito mais minha parceira. Não, coisa boa então, viu? Então você tem em casa um exemplo de mãe, né? Sim, e muito. Não, coisa boa, foi então. Obrigado, viu? Qual a mensagem que você quer deixar aí pras mães esmeraldas, pras mães aí de todo mundo, aqui no Verdão de Casa? Que mãe é a coisa mais maravilhosa que Deus fez na vida. Mãe é, não tem igual, mãe. Só que igual eu sou mãe, é aquele amor inexplicável. E quem tem mãe ainda, que dê muito valor. Porque mãe não existe igual, não tem no mundo. É, mãe é só uma. Oh, legal, viu? Parabéns aí por ser uma mãe, por ter mãe também, uma mãe exemplar que você tem. E muito obrigado por participar com a gente, aqui no Verdão de Casa, homenageando as mães esmeraldinas em todo mundo. Tá bom, Marília? Tchau, um abraço. Um abraço a todos, um abraço a todas as mães esmeraldinas aí. Em breve nós estamos juntos aí nos estáticos, Deus quiser. Com muita alegria. Valeu, tchau, até mais. Valeu, tchau. E os nossos atletas do futebol masculino, hein? Vocês agora vão conhecer as mães de alguns deles. Eles resolveram homenageá-las, mandando fotografias muito especiais com as mães. Dá só uma olhada. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E o nosso convidado Agora é o vice-presidente de futebol Doutor Mauro Machado Ele vai contar um pouquinho pra gente De como foi a semana E as tomadas de decisões Que tivemos que ter no Goiás Esporte Clube Durante esse mês de maio Seja bem-vindo ao Verdão de Casa, doutor Mauro Obrigado, é um prazer estar participando com vocês E a gente já quer saber, essa semana Vocês dirigentes se reuniram pra decidir Se o retorno ou não Aos treinos do futebol profissional E acabou decidindo que não Não vai voltar mais dia 11 de maio Como foi essa reunião, doutor Mauro? Olha, temos feito reuniões periódicas Evidentemente que essas reuniões são à distância São feitas por videoconferência E nessas reuniões a gente decide Conversa sobre várias coisas do clube Inclusive a questão de retorno aos treinos ou não Nós estamos seguindo aquilo que as autoridades nos recomendam Nós não podemos tomar uma atitude isolada Deixando de lado o governo do estado Secretaria de Saúde A própria CBF Federação Goiânia de Futebol Então, todas as decisões que nós tomamos A gente tem tomado Baseado em diretrizes que são lançadas Pelos órgãos competentes E entendemos que ainda não é possível A gente retornar aos treinamentos Nessa segunda-feira, dia 11 Só pra quem tá em casa entender Quem do Goiás participa dessas reuniões? Dessas tomadas de decisões? Olha, normalmente o presidente Vices-presidentes Pessoas do setor financeiro do clube Do futebol O Túlio tem participado Então são basicamente essas pessoas E também Nosso departamento jurídico Estamos sempre trabalhando Em sintonia com os membros do departamento jurídico E toda semana, Mauro, vai ser um rotineiro esses encontros Pra definir ou não sobre esse retorno aos treinos? E será semanalmente, periodicamente? Nós temos feito, Thais, reuniões periódicas Às vezes mais de uma por semana Pra tratar dos assuntos do clube E quando necessitamos A gente fala a respeito dessa questão de retorno aos treinos também Mas as reuniões são feitas de maneira periódica E quando vocês estiverem seguros? Agora dá pra retornar aos treinos Qual o protocolo que deverá ser seguido, Mauro? Nós estamos aguardando a oficialização do protocolo Que foi elaborado pela Comissão Nacional dos Médicos de Futebol Da qual eu faço parte E os médicos também do nosso departamento de médicos Todos eles fazem parte dessa comissão Essa comissão fez um protocolo nacional E a gente vai aguardar a oficialização desse protocolo Pra que a gente possa seguir Evidentemente que cada região vai ter liberdade Pra adotar ou não esse protocolo Mas nós queremos o máximo possível seguir esse protocolo Agora algumas coisas já podemos adiantar Nós teremos os cuidados que são necessários Pra essa fase de treinamento O atleta já tem que fazer toda a higiene Que vai ser orientada pelo departamento de futebol Desculpa, pelo departamento médico Na sua própria casa Ele já vem para o clube Normalmente com uniforme de treinamento Essa ideia inicial Não sei ainda se tudo isso vai ser colocado em prática Dependendo daquele que vier da CBF também Na chegada ao clube Ele será avaliado A questão de temperatura corporal Se existe alguma queixa Relacionada a problemas respiratórios Alguma coisa relacionada a estado gripal E aí ele irá para o gramado Naturalmente ele terá que ter o recipiente de água só dele Nenhum outro atleta vai poder usar Esse gramado vai ser dividido em quadrantes Provavelmente quatro quadrantes Sempre os mesmos atletas atuando Naqueles determinados quadrantes Porque se tiver problema com algum Só afeta aquele pequeno grupo Não afeta a totalidade dos atletas que estão treinando Eles farão treinamentos escalonados Uma turma treina às oito Outras nove Outras dez Outras onze Para que também tenha o mínimo de pessoas possível Participando desse treinamento Zero de contato com algumas pessoas que estarão lá O mínimo possível Em relação a roupeiros, etc E ao adentrar no departamento médico, por exemplo Na fisioterapia Existe todo um protocolo de higiene Para a entrada e para a saída E esse atleta, de preferência Ele voltaria para casa E tomaria seu banho em casa Mas pode até ser permitido Que ele tome seu banho no vestiário Desde que não haja nenhum tipo de contato Com ninguém durante aquele período ali Não será permitido Não será permitida a presença de amigos De conselheiros De familiares Nos treinos Serão só as pessoas que estiverem envolvidas diretamente com os treinos Em linhas gerais É basicamente aquilo que nós vamos seguir Só que ainda tem várias particularidades Que oportunamente o nosso departamento médico irá divulgar É, e tudo isso está dentro já de uma cartilha O Goiás teve que fazer uma cartilha de uso interno Até para os atletas Para eles terem ideia de como será mais ou menos esse protocolo Exatamente Essa cartilha já foi feita Aliás, muito bem feita Pelo clube Alguns clubes também já fizeram essa cartilha Mas como eu disse anteriormente Vamos ter também a orientação que virá da CBF Para que a gente faça de acordo com as particularidades de cada região E quando for retomar os treinos Todos os atletas Comissão técnica Funcionários diretamente ligados ali ao futebol Serão testados para ver se já tiveram com o vírus Ou se estão contaminados Sem dúvida nenhuma Temos que fazer isso para a segurança de todos Inclusive a gente pensa em estender esses testes Para os familiares próximos Como esposa, filhos Para que a gente não tenha nenhum tipo de problema De negligência até De você deixar uma pessoa contaminada Convivendo com as outras Mauro, a crise financeira em função dessa pandemia Já é muito grande Afeta obviamente o futebol também O próprio Goiás já perdeu Receita de escolinha De patrocinio De verba de TV Eu queria que você desse um panorama De como está a situação financeira do Goiás hoje Nós perdemos praticamente 100% Dos nossos patrocinadores Quase que no dia seguinte Do decreto do governo estadual A escolinha está fechada Não temos jogos A TV Globo já sinalizou Que os valores não são mais aqueles anteriormente Então a gente tem que se adequar a essa nova realidade Eu até considero a situação do Goiás Uma situação melhor do que a maioria dos clubes Porque o Goiás é um time saneado O Goiás é um time chute Felizmente nós não temos dívidas Então tudo isso facilita Para que a gente passe por essa crise Que na minha avaliação Ela está ainda no começo Mas eu até já escutei De funcionários do clube Dizendo que dão graças a Deus De hoje estarem trabalhando no Goiás Porque tem clubes que já entraram nessa crise Com dívidas milionárias Com dívidas com atletas Dívidas as mais diversas Então isso realmente vai dificultar muito Para esses clubes Que não estavam se cuidando Antes dessa pandemia Então é uma situação grave É uma situação difícil para o clube atravessar Mas que do ponto de vista geral Dos clubes brasileiros Ainda é uma boa situação A situação do Goiás É, e falando dessa crise Essa semana o próprio Flamengo Tem um monte de funcionários Vários outros clubes demitindo Preocupa um pouco essa situação Até em questão de recebimento Da segunda parcela do valor Que o Goiás ainda tem a receber Pela venda do Chai Olha só Eu tenho por base Acreditar nos compromissos feitos Então eu Até o último minuto Eu acredito que o Flamengo Vai honrar esse compromisso Evidentemente que se O Flamengo não puder Ele irá nos procurar Para conversarmos Para chegar a uma melhor situação Para os dois clubes Então a princípio Eu acredito Que o Flamengo Vai honrar o compromisso Mas se eles não puderem honrar Eles certamente irão nos procurar Para que a gente possa conversar E chegar a um denominador comum Porque nós sabemos hoje Que a dificuldade é para todo mundo Com relação a honrar os compromissos Por exemplo, salários de maio Que serão pagos aí Para os atletas Já se chegou a um acordo De percentual de redução de salário Com eles Vocês ainda estão discutindo isso? É, o que nós combinamos Com os atletas É que seria discutido mês a mês No mês de abril Discutimos Chegamos a um acordo O mês de maio Está um pouco mais complicado Esse acordo Mas daqui a pouco Eu vou ter uma reunião Por videoconferência Com representantes dos atletas E com o Túlio também presente Para a gente voltar a discutir A gente espera Que muito breve E talvez até hoje A gente consiga Chegar a um acordo E que fique bom para eles E que fique bom para o clube também Tá certo, doutor Amaro Obrigada pela sua participação Aqui no Verdão de Casa Recomendação Se puder fique em casa Não é o caso do senhor O senhor está na linha de frente Aí é médio Para entender a população É um trabalho muito honrado Nesse momento Mas deixa sua dica Para os esmeraldinos Que estão em casa O que eles podem estar fazendo Colaborar nesse momento O que nós podemos agora Como cidadãos Como dever cívico Que nós todos temos É seguir as diretrizes Das autoridades competentes Seguir as diretrizes Daqueles que são técnicos Que entendem do assunto Evidentemente que opiniões Políticas Opiniões Às vezes até Muito equivocadas Não devem ser seguidas Pela população A dica é Ficar em casa Use máscara O tempo todo Mantenha o distanciamento social É extremamente difícil É complicado Mas nós temos que passar por isso Com o menor número De vítimas possível Então que sigam Os técnicos Aquilo que for Colocado De maneira técnica Que a população siga Para que a gente possa O mais rápido possível Sair dessa situação Extremamente grave Que o mundo está passando Tá certo Obrigada Um beijo Fica com Deus E a nossa playlist de hoje Ficou por conta Do gosto musical Do nosso meio atacante Marcinho Será que vocês vão gostar? Rodou! Salve torcida de Meraldina Aqui é o Marcinho E essas são as Dez músicas Que não podem faltar Na minha playlist A primeira é Girassol Com a Priscila E o Indústio Nunes Talvez é o que o universo Espera de nós Eu quero ser curado E ajudar a curar também A segunda é A gente faz amor Do Gustavo Nunes E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A terceira Melhor eu ir Com menos é mais A mentira A quarta é Racionais MCs A vida é um desafio A quinta Matheus do Cauã Então toma Hoje é minha vez De fazer besteira De beijar na boca De quem nem me ama Você só ferrou Com a minha sexta-feira Eu vou detonar Com seu fim de semana Hoje é A sexta É do Kevin Johnny Kevin Johnny Quando seu namorado Foi eu Você vai rodar Iri e voltar Tentar, tentar Até cansar Mas vai ficar faltando Um pedaço A sétima Amor de fim de noite Com Orochi Deixa eu mudar Essa nossa história hoje Vamos ser mais Que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo Ser melhor do que Da última vez E fazer bem melhor Do que seu ex Um dia te fez A oitava É quem De hoje Vai me aconselhar Vai saber depois E acender a nossa fogueira A nona É Briga foi Da gente julgando A briga foi feia Bebe, bebe, atacar Bebe, vai Mais alterada Teve tudo que tem Em uma discussão No final A última música Que eu gosto bastante É Sou Vitorioso Do Lelê JP Sou Vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Valeu É isso aí Escuta aí Curte bastante É nóis Tamo junto galera E pra encerrar o verdão De casa de hoje Não podia ser diferente Tem que ser com homenagem As mães A todas as mães esmeraldinas Claro que tem gente Sofrendo Sem ver as mães Eu por exemplo Tem mais de um mês Que eu não vejo a minha mãe É apenas chamada de vídeo Que a gente se comunica Tem muita gente Nessa situação Tem mães que moram Em outras cidades Infelizmente por causa Do isolamento social E dessa prevenção Contra o coronavírus A gente não pode dar Aquele abraço Aquele beijo Tá pertinho De quem a gente Mais ama nessa vida Mas é claro Que a gente não deixa De sentir E de alguma forma Tentar transmitir Todo esse carinho A todas as mães esmeraldinas Então a gente fez Uma seleção muito especial Das fotografias Que nos enviaram Durante a semana Aqui pelo nosso WhatsApp E você vai conhecer agora Algumas dessas mães Muito queridas Que são também Muito especiais Que fazem a nossa torcida Ser cada vez maior E mais bonita Então um beijo Fiquem todos com Deus Fiquem em casa Gente Se precisar sair Use máscara Higienize sempre As mãos com álcool e gel Vamos todo mundo Estar se cuidando Fazendo a sua parte Para que juntos A gente possa vencer sim Essa pandemia Então um beijo Até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal